Montana Vaigosa, chora aí concorrência A forma que eu me vejo, oh, eu te vejo, é tão bom 1,001 nights, você vai ter o amor que você gosta A forma que eu me vejo, oh, eu te vejo, é tão bom 1,001 nights Se você me move, eu me move, vou contigo Que se me gosta de ser pandinha, vem comigo Se você me move, eu me move, vou contigo Nova Irã, Minas, pare, dói Esse é o DJ louco, o maquinista do trem bala Vem cá pra tu ver Palma, palma, não priemos cani Todos meus movimentos são friamente calculados Turned out for one Turned out for one Turned out for one O que é isso? 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 O que é isso?